2022 é certamente o ano da popularização dos PCs portáteis. O console AOKZOE promete ser o maior e, por que não, até o melhor PC portátil de 2022. Ele vai ter uma tela de 8 polegadas e tá previsto pra ser lançado no Kickstarter no meio de julho. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz você saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Aqui na descrição tem uma lista de links úteis com o site deles, Twitter, Discord, um monte de informação sobre a marca. Entrando aqui no site deles, na página principal, eles já têm uma breve apresentação do console. Ele vai ter uma tela de 8 polegadas e, segundo as specs, que a gente já vai dar uma olhada mais pra frente do vídeo, é Full HD. Ele vai usar uma placa AMD Ryzen 7 6800U. Eu acredito que atualmente é a mais potente aí do mercado. Talvez as marcas INL e IYN já tenham algum console prometido pro final do ano ou pro ano que vem com essa placa. Mas o AOK Zoe tá previsto pra ser lançado no Kickstarter, que é um site de financiamento coletivo muito parecido com o Indiegogo. Na verdade o Indiegogo eu acho que imita o Kickstarter. Ele tá previsto pra ser lançado no meio de julho e enviado em setembro. Pelo menos essas são informações que eles disponibilizam dentro do próprio site. Se você descer até o final da página, eles têm ali umas perguntas frequentes. E a segunda e terceira perguntas são sobre isso. A primeira pergunta é interessante, quem são vocês? Segundo eles, eles são uma nova empresa, mas que tem engenheiros senior, engenheiros veteranos. E eles são dedicados a produzir incríveis consoles para os jogadores. Bonitinho, bonitinho. Prefiro mais a frase, meu sonho é fazer o melhor console do universo. Mas a frase deles é bonitinha também. O console parece ser muito bonito, ele vai ser grande. Segundo a galera do Discord deles, não vai ser barato. Eu provavelmente não vou comprar, vocês sabem que eu mostro aqui no canal vários consoles portáteis, vários PCs portáteis, mas não consigo comprar todos. Mas eu gosto de fazer vídeos sobre eles pra ficar olhando essas imagens e babando. Essa luz de LED que ele tem na frente dele, ela é RGB e vai poder mudar de cor como a gente quiser. Pode parecer um detalhe bobo, mas eu tenho a YN Odin e ele tem luz de LED na lateral e na frente. E fica muito bonito jogar ele no escuro, dá muita personalidade. Além disso, um dos detalhes mais irados que tem é o analógico. Não é o analógico de Switch. Eles estão colocando analógicos grandes de controle Pro Controller. E observa só essa imagem como o analógico grande parece pequenininho ainda. O console é muito, muito grande. Sem dúvida, tudo é premium. Com certeza os gatilhos são analógicos. Segundo eles, tem carregamento rápido, tem giroscópio. E agora vamos aqui pra uma parte que eu não tenho 100% confirmada. Essa imagem eu encontrei dentro do Discord oficial deles. Tem um link deles aqui na descrição e também tem link pro meu Discord, que tem mais de 3 mil retrogamers lá dentro. Se você não tá lá, você deveria tá. Dá uma olhada aqui embaixo. Nessa imagem, que pode ou não ser verdadeira, diz que ele vai ter Wi-Fi 6, que é incrível de bom. Pra cloud gaming, eu acredito que seja a melhor opção disponível. Bluetooth 5.0. Acesso a cartão microSD. Tela de 1920x1200p, que é um pouquinho maior que Full HD. A bateria de 48 watts hora. E eu também tenho essa screenshot de um dos administradores da página do Facebook deles, falando que eles vão ter vários modelos. Mas, de acordo com uma conta ali que ele fez, a bateria é pra durar 2 horas e 45 minutos de jogo. A memória RAM vai ter opções de 16 a 32 gigas. E ele vai ter 28,5 cm por 12,5 cm. Agora, uma das paradas mais interessantes sobre ele, que faz esse ano ser o ano dos PCs portáteis, é que ele vai rodar Windows 11 e SteamOS. E ele já tá sendo anunciado, assim como vários outros consoles, como compatível com SteamOS, que é o sistema operacional do Steam Deck. E é a melhor jogada da Steam do mundo. Porque agora a gente consegue pegar a loja da Steam, instalar em qualquer PC portátil e comprar jogos oficialmente deles ali dentro e jogar ali dentro. Eu mesmo tô pra receber meu primeiro PC portátil amanhã. Vai ter uma live gigante de unboxing do Umbernic Win600, o primeiro PC portátil da Umbernic. E eu já tô com uma lista de mais de 100 reais de jogos ali, que eu tô tentando pegar os mais baratinhos possíveis, pra na live de amanhã testar todos eles. Então, se você ainda não tá inscrito e com o sino de notificação ativado, pode ser que você perca. E vai ser bem maneiro, porque eu tô recebendo esse console da Umbernic antes mesmo do lançamento. Eu acho que é a primeira vez que um youtuber brasileiro consegue algo assim. Então fica atento amanhã à noite aqui no canal, que vai ser um grande dia. Chega de falar do Win600, o assunto de hoje é o EOK Zoe. Aqui na descrição eu tô deixando o Twitter deles, de repente você gosta de acompanhar por lá. Segue o perfil deles. Segue o meu perfil também, Victoria Emini, mesmo nome do canal. Se inscreve no canal deles, tem só 703 inscritos. E, de repente, se você quiser, comenta ali em algum vídeo deles que você chegou através do meu canal. Seu comentário pode plantar uma sementinha, que pode acabar virando uma parceria do canal com eles no futuro. Antecipadamente aqui já te agradeço. E vão analisar juntos agora as imagens dele rodando Cyberpunk. Usando a placa AMD 6800U na resolução HD. Mais precisamente ali, 1280x800 pixels. E a qualidade de imagem alta. O jogo tá rodando acima dos 30 FPS. Ele também testou na qualidade baixa. E nesse cenário ele foi pra quase 60 FPS. Ficou ali nos 55, 57. Agora ele colocou na resolução Full HD. 1920x1200. Um pouquinho maior que Full HD ainda. Na qualidade baixa, agora ele tá rodando acima dos 30 FPS. Tá ali nos 33, 35, 32. Isso é absolutamente incrível. É um PC portátil rodando Cyberpunk em Full HD. Mesmo que na qualidade de imagem baixa. Acima dos 30 FPS. As imagens até agora, o console tava em 15 watts. Mas em 28 watts, vou mostrar na mesma ordem que eu mostrei antes. Em HD, com a qualidade de imagem alta, ele tá rodando a 38 FPS agora. Com a qualidade baixa, ele vai rodar em 70 FPS, 72, 67 ali. Acho que foi o menor número que eu vi ele caindo. E por último, em Full HD, 1920x1200p. Entre 32, 33 e 39 FPS. Ele também gerou essas imagens do Red Dead Redemption 2. Isso é o futuro. Consoles portáteis, PCs portáteis, são o futuro. E caso você não saiba, a nossa comunidade aqui do YouTube tá crescendo muito. E cada dia que passa, eu tenho mais certeza que eu comecei nesse meio de consoles portáteis no momento certo. É algo que eu sou apaixonado desde criança, mas nunca tinha aprendido a me expressar com eles de alguma forma. E eu tenho pressentimento que esses consoles portáteis estão crescendo tanto, estão se popularizando tanto, que o boom deles ainda vai acontecer. E mesmo que assim como eu, você também não vai comprar esse PC portátil, porque os preços dele são inacessíveis pra grande maioria dos brasileiros. Quero que você saiba que só da gente tá aqui vendo isso, já é sentir um gostinho do futuro. Ver um computador gamer desse tamanho, já com um gamepad embutido, o que vem depois disso? Aonde os consoles portáteis vão parar? Eu tô viajando muito aqui, mas me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o AOK Zoe, sobre o futuro dos consoles portáteis. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto, no instante.